No início, era assim. 50 anos depois, a Barbie é uma mulher muito diferente. Já teve dezenas de carreiras, de vestidos criados para si por estilistas, mas mudou de forma física e de penteado e até passou por uma separação. Mas que mulher representa a Barbie de hoje? É a mesma boneca, que não é uma mulher, é uma boneca. Aquilo que a Barbie tem, na altura e que tem hoje também, é que consegue ser aspiracional, consegue fazer com que o target a quem se dirige a Barbie, que são as crianças, vejam como um ídolo e uma referência. Na altura, em 59, era muito arrojado, parecia em fato de banho. Eu tinha umas roupas lindíssimas e a essência da Barbie era a moda. Hoje em dia também é, mas também juntámos uma questão mais aspiracional. A Barbie, no fundo, hoje em dia é aquilo que a menina tiver interessada, há uma Barbie para ti. Se gostas de cavalos, há uma Barbie para ti. Se gostas de moda, há uma Barbie para ti. É um bocadinho essa a essência, é ser aspiracional e fazer com que elas consigam sonhar.